Olá, eu sou Ivan Lima e desejo a você boas-vindas ao canal Fatos Desconhecidos. Todos os dias, a maioria das pessoas enfrenta uma batalha contra seus pensamentos e sentimentos. Essa batalha é tanto pessoal quanto espiritual, resultado da ação de uma legião de demônios. Desde que Deus criou a humanidade, Satanás encontrou o lugar mais acertado e confortável para colocar suas atividades em prática. Satanás, a criatura que se revoltou e foi expulsa do paraíso, tem na humanidade o caminho para ganhar seus troféus. Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, por que então a humanidade é tão vulnerável frente a princípios que vão contra as leis divinas? Por que Deus não nos presenteou com a armadura inabalável da sabedoria ao invés da vulnerabilidade provocada pelo amor? Sim, porque quem ama está aberto às ações maléficas desses demônios. Na verdade, Deus nos deixou o livre-arbítrio, que é a capacidade que cada ser humano tem em se resolver e pegar o caminho que ele achar melhor. O livre-arbítrio é também a armadura inabalável da sabedoria, que o permite fazer suas próprias escolhas, mesmo depois de conhecer os caminhos que estão à sua frente. A vulnerabilidade é apenas consequência da escolha que você fez, e é por meio dela que os demônios começam a agir. Crendo ou não em Cristo, todo ser humano enfrenta pensamentos negativistas praticamente o tempo todo. Para ter esse tipo de pensamento, basta ter a capacidade de pensar. Eles aparecem de forma involuntária e, geralmente, nos momentos que mais precisamos de pensar positivamente. Assim, desejar o mal para alguém, agir de má fé contra outra pessoa, maldizer ou maltratar, destruir ou subtrair pertences alheios, invejar as conquistas de amigos e conhecidos, ou chegar ao ponto de tirar a vida do outro, A legião de demônios, apesar de caótica, tem lá sua organização e hierarquia. Os demônios menores são os responsáveis por trazer a anarquia entre os humanos. Assim, atuam sobre ações de menor interferência, como desejar o mal ou maltratar alguém, falar mal pelas costas, pronunciar palavras de baixo calão, entre outras. Essas ações acabam atraindo negatividade para a pessoa e, como consequência, deixam seu espírito mais vulnerável e pronto para receber demônios menos limitados. Atividades mais sérias, que envolvem roubo, violência e até morte, requerem demônios mais poderosos, digamos assim. Estes incitam a pessoa, que já se encontra espiritualmente enfraquecida, a praticar atos verdadeiramente anticristãos, bem como vão contra as leis dos homens. O castigo normalmente vem na forma física, quando o convertido em larápio vai parar atrás das grades, por exemplo. E não pense que o demônio vai junto, porque não vai. Ele não quer ficar num lugar onde a maldade já existe. Ele prefere locais onde o livre-arbítrio é praticado, ou seja, nas ruas, nas igrejas, em locais públicos ou até mesmo em sua casa. Em uma missa realizada em 2018 no Vaticano, o Papa Francisco advertiu contra a estratégia do diabo, que se finge de educado e até toca a campainha apresentando-se como amigo, a ponto de você o receber sem dar conta do mal que está entrando em sua casa. O demônio, quando se apodera do coração de uma pessoa, fica nele, como se fosse casa própria. E não quer sair dela, disse o Papa. Ele ainda disse, quando o demônio está dentro de nós, ele não quer sair. A luta entre o bem e o mal, por vezes, parece demasiado abstrata. A verdadeira luta é a primeira entre Deus e a serpente antiga, entre Jesus e o diabo, e trava-se esta luta dentro de nós. Todos estamos em luta, talvez sem o sabermos, mas estamos em luta. Os dizeres do Papa Francisco nos levam a crer que sim, somos constantemente assediados pelos demônios, que se comportam exclusivamente com a intenção de destruírem as obras de Deus. Nesse sentido, nós, seres humanos, somos a maior obra dele, segundo a Bíblia. Então, com que finalidade um demônio irá se preocupar com um animal? Ou uma árvore? Sabendo que os humanos são o resultado da melhor engenharia divina. Porque somos vulneráveis. Porque costumamos aceitar explicações sem antes nos darmos o direito de pesquisar e saber mais a respeito. Porque amamos e, como seres amantes, estamos sujeitos a aceitar para agradar. Estamos sujeitos a doar ao invés de tomar. Estamos sujeitos a ouvir sem nada falar ou contestar. Por isso, não é raro conduzirmos alguém que não é cego, mas que finge muito bem não enxergar. Às vezes, uma ação física pode não ter o mesmo peso que uma palavra dita de forma cruel. É como aquela história da propaganda, em que uma imagem vale por mil palavras. Só que aqui é o contrário. Uma só palavra pode ser pior do que mil ações. Eis uma hipótese para exemplificar. Vamos lá. Quem nunca deu um esbarrão em alguém desconhecido? Pediu desculpas? E foi desculpado? Bom, sem dúvida, o resultado seria completamente diferente se, ao invés de um esbarrão, a pessoa simplesmente passasse e xingasse a outra. Como se diz no popular, ninguém gosta de levar desaforo para casa, não é? O caso do esbarrão foi algo sem querer, pelo menos em primeira instância. Já o xingamento vem da vontade própria de quem o pratica. Vontade própria, vírgula. Porque, conforme dizem as religiões, essa vontade, na verdade, surge da ação de algum demônio que tem prazer em assistir ao caos. Ele foi treinado para isso. De fato, os demônios são enviados entre os humanos para gerar uma divisão entre as pessoas. A intenção primária, desde o início das religiões, era abalar os fundamentos da igreja e, assim, causar a separação entre os homens e Deus. Porém, com o passar do tempo, Satanás viu que não adiantaria somente abalar a fé dos crentes. Era necessário fazer ainda mais e, para isso, fez dos seres de Deus ferramentas para serem usadas contra eles mesmos. A história nos conta que civilizações inteiras foram dizimadas por outras que queriam aumentar seus territórios e ampliar seu campo de governo. Ironicamente, muitos foram os conquistadores que agiram em nome de seus deuses, quando politeístas, ou mesmo em nome do Deus único e de Jesus, como foi o caso dos europeus monoteístas que dizimaram civilizações antigas que já viviam nas Américas. Quando os continentes do Novo Mundo foram encontrados, teriam eles realmente agido em nome de Deus? Ou, como o diabo, o educado, usaram o nome de Deus para causar pânico, escravização e morte entre os índios que aqui já viviam? Quem agiu mais durante a era das descobertas e do colonialismo? Deus ou Satanás? Já aproveite para deixar suas opiniões nos comentários, né? Hoje em dia, presenciamos constantes abusos de todas as partes, mas principalmente daquelas que se dizem autoridades em alguma coisa e estão sempre falando em Deus e em Jesus Cristo. É preciso ter cautela com quem estamos lidando, especialmente estarmos atentos para o que o Papa Francisco disse sobre a educação do diabo. O demônio sempre age de forma deliberada, usando o nome de Deus, por saber que você, que tanto acredita no poder divino, abrirá sua guarda diante do nome dele. Quando o diabo não consegue êxito por determinado meio, ele sempre tenta uma nova forma de agir. Ele, então, faz uso de recursos comuns que são a avareza, a gula, a inveja, a ira, luxúria, a preguiça, a soberba, considerados os sete pecados capitais. É inocência nossa pensarmos que isso tem pouca amplitude, viu? Que aflige somente a quem carrega um desses pecados consigo. De fato, qualquer um deles surge com a finalidade de prejudicar outras pessoas, direto ou indiretamente. Como Deus criou tudo isso aqui sob o signo da união, é fácil entender porque Ele rejeita fortemente qualquer um desses pecados. Enquanto isso, a arma usada pelos que creem é a oração, que é a ferramenta de consenso entre os líderes religiosos. E orar não quer dizer que você tenha que se esconder em um quarto escuro e falar com Deus em pensamentos. Esteja onde estiver, fale em voz alta, suplique a Ele por proteção e agradeça pelas bênçãos que tem na vida. A Bíblia traz diversas parábolas indicadas para pensamentos ou vontades negativas. Então, se a oração é a única arma contra os demônios, não custa procurá-la e proferi-la no momento que precisar. Gostou do assunto? Não se esqueça de deixar o seu like, comente a sua opinião, isso gera movimentação no canal e nos ajuda a trabalhar com conteúdos melhores. Por hoje é só. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.